Na noite de segunda-feira, dia 16 de maio de 2022, foi realizada a 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Na ocasião, foi aprovado o projeto de lei voltado ao REFIS, o Programa de Recuperação Fiscal para o nosso município. Também foi realizado pelos vereadores a apresentação de proposições com indicações e requerimentos pelos parlamentares. Cristiana Pereira, Luiz Carlos Barbosa, João Batista de Araújo, Divino Rosa, Delaine Cristina e Marcos Martins. As sessões da Câmara Municipal de Vereadores acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.